Autoridade de Suku Mwapitine, município de Laotem, que o Estado dignifica saudoso em Lima, que é uma massacra de Mwapitine-Tinan, reunida a Tuxia Walonolo Resintol. Saudoso em Lima, que é durante a ocupação de Indonésia, serviço a Nessa, frente clandestina de Suku Mwapitine, onde contribui a informação para a Subaim Valentil e a Ailaran, que consegue descobrir o similitario de Indonésia, que tem capturação ou torturação no Icusmai ou perante a comunidade de Suku Mwapitine e a Tempo Neva. Todos nós somos saudáveis, que nos abandonamos a ela, que não vai ter tempo, mas não vai ter tempo, sempre tem estragos, que não vai ter tempo. Martino García Nudar, Autoridade Comunitária Aldeia Pefitos, Suku Mwapitine, triste vai vir a recondição saudável de Sira, que não vai ter tempo. Lamentar os seus filhos e seus filhos. Antes de conversarmos em imágenes, o que eles não vão ter desastro, porque hoje são imágenes se convertirem para a Comunitária Aldeia Pefitos e Dignosa. Estão mudando e afetados? Assim fica com muito bem. Todos eles estão a verます como os filhos. o local, que nos envolvemos para o que a gente se torna a masacre de 8 de dezembro. Nós vamos mudar o que a gente vai se tornar livre para enfrentar. O que a gente vai dizer Anselmo Pinto Arraujo Oliveira, é o que a gente vai dizer a gente é Leonel Oliveira Pinto Arraujo. e a gente se tornou com um jovem e a gente se tornou com uma pessoa saudável durante o tempo de resistência e a nossa vida tomou com a libertação do povo, da nação idane. Eu apresento a história de que a gente se tornou com uma pessoa Ainda não tem consideração, considera valorizar a Itânia Saudosa em Lima, mas a luta tem que serrana. Depois do Timor-Leste, o estado de Lihú se governou a Riona Monumento Massacre para a Itânia Saudosa contribuir e atender a resistência. Monumento Nerasi Khetan, inauguração do seu Presidente da República, Kairala Sanana Guzmão, e a Louron Brunolo Resimbalo, Fula Nagusto, Tinan, Reunrua Lima. Equipa Centro Informação, Sukumapitine, Hato O Reportage.